...moendo o fubá para sustentar sua família. Aqui do lado a gente tem a caçamba. Vem todas as propriedades de um marceio, né? Como que eles iam fazer o armazenamento de água, né? Então faziam... ...aquem paladar, né? Então ela sempre foi muito caprichosa com a ceozinha, essa terra, um pouquinho de ferramenta. E comprou o cinto de vermelho para estar trabalhando, né? E a minha... ...a mesma coisa, na verdade, ...na esquerda do peão, manchar a coisa. E quem sabe como usar o peão do peão? Todo mundo sabe. Um pegava de um lado, um pôr pegava o outro. E o senhor vai dizer assim que ele não... As crianças, ele estava achando com os pais para atender a lida da mão, né? Então a minha sentada aqui na pontinha, com a de um lado, a mãe de outro, e cerrava com a manha, para fazer a mão, para fazer a comida. ... ... ... Obrigado.